Música Vereadores e servidores do Legislativo participaram do plantio de árvores do projeto Embeleze Nossa Cidade, desenvolvido pelo Instituto de Previdência de Itajaí, o IPE. As mãos na terra e a expectativa de uma cidade mais bela indicam a união das instituições públicas em ações urbanas e de sustentabilidade. Nós na Câmara, desde o primeiro dia de mandato, sempre defendemos as questões ambientais e sustentabilidade. Então é uma data especial onde a gente contribui para poder garantir a sustentabilidade do planeta. Nós acompanhamos o quanto hoje vem se degradando as questões ambientais e é importante que ações como o IPE, como a Câmara vão realizando, toda a sociedade e instituições possam copiar. Nas proximidades do prédio da Câmara de Vereadores foram plantadas 54 mudas de IPE amarelo, que junto com outras etapas do projeto, totalizam 574 árvores. Por que o IPE amarelo? Porque é uma árvore que revitaliza, é uma árvore que embeleza, é uma árvore que dá vida. Então nós escolhemos o IPE amarelo. Hoje é o nosso último plantio e aí decidimos convidar os vereadores e convidar o nosso conselho, o nosso conselho previdenciário, o nosso conselho fiscal e o nosso conselho de investimento. Escolhemos essa rua porque a sede do Instituto de Previdência está sendo construída nessa rua. Legenda Adriana Zanotto